No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo reagindo aqui um react do Grenal 4-3-1 o jogo já tá rolando comecei a gravar agora no meio já tá em 11 minutos de jogo e vamos acompanhar então o cara tava cada vez maior olha ali o cara tava cada vez maior tá louco, cadê nome? agora eles vão botar pé eu não quero sentir sentiu mesmo? quase quebrou a perna do outro tá louco olha o chute, será que vai aquecer? tá o Guia Azevedo aquecendo tá louco quase atorou a perna do outro tá louco na entrada da grande área bateu pro gol olha o Geromeu chegando no perigo bola pra fora zagueiro capitão, zagueiro experiente olha o Geromeu pô, olha que baita chute pô, já chutou melhor que o Lucas Silva já pô, Geromeu hein nossa nossa senhora tentou dar o bote o Ferreira tá aqui no meio olha o Lu Pereira olha o Lu Pereira é do Internacional pois é, vai impedido Thiago Galhardo Ederilson ficou o cara a cara com o Breno tocou na categoria tocou por cobertura Galhardo com o gol vazio bateu pra dentro é o gol colorado é o gol do Internacional Thiago... vamos ver, quero ver esse replay imitando imitando o Diego Souza ah tá bom boa Ferreirinha é isso ai tem que partir pra cima o cara de... se que era o cara que ia botar o outro no bolso quem falou que ia botar no bolso não o maldaço aquele que ia falar Rodinei? vai botar o Ferreirinha aham tá deixando ele passar todas ali PAAAAAAA caneta no Rodinei o que? 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 essas provocação do bolso chega pra eles no... no vestiário eu to achando que o Rafinha joga de sunga olha ali olha ali o cara o Rafinha com as bermudas lá em cima acho que faz uma sunga pra ele não é possível boa vamo 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 ferreirinha ah pá furou pá mas ferreirinha podia ter entrado e chutado não precisava ter passado a bola não mas se ferreirinha tivesse entrado e chutado acho que era... era mais negócio ali aham tava tudo marcado tava tudo marcado vamo Léo Pereira não saiu não saiu vamo vamo Léo Pereira ai 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 pfff meu meu Deus olha lá vamo no é o Ferreira o Mateuzinho ajeitou se preparou aaaah não Mateus ai pelo amor de deus Mateuzinho como é que ele foi isso ai tchê pelo amor de deus pensou 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 no que fazer tchê era pra tchê chutar a cara antes ah pelo amor de deus chutou em cima do cara tchê ai eu fico puto com isso ah pelo amor de deus ah não foi nada Danilo Ferreira ai 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 boa Michael ah ai ai neles é falta baldaronco recebeu o dinheiro ah não é possível tchê vamo Grêmio vai 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 nós Ferreirinha boa ah não acredito cara boa baldaronco na marcação só falta velocidade mesmo vai lá na ponta lá tchê ah Lucas Silva acorda Lucas Silva pelo amor de deus ó enganou enganou salva Moises tira Moises pro Internacional Ferreira o Grêmio vem com tudo o Grêmio vem pra cima que baita arrancada não chegou a tempo ali o Léo Pereira puto por muito pouco que eu boto o Léo no chute o Léo Chute tá fazendo mais coisa o Grêmio tem levantamento a tentativa do Diego foi vamo Diego Sousa a dancinha é original a dancinha é original vamo Diego Sousa pega o artilheiro do sul é ele Diego Sousa vamo que cabeçade vamo 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 Meta bola! Léo Pereiro, cruzamento, toque de cabeça! RICARDINHO! RICARDINHO! VAMO GRÊMIO! Pra que Cavani? Pra que morrer? Não precisa! Diego Souza e Ricardinho! Vamo! 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 Nossa! Olha ali! Solta a casquinha! Solta a casquinha a cabeça! Vamo Grêmio! Solta a foguete agora! Solta a foguete! Soltaram o foguete no primeiro tempo! Solta agora também! Vamo Grêmio! Vamo Grêmio! Vai Matheusinho! Pô Matheusinho, toque essa bola cara! Para de ficar girando, girando! Estão errando! Estão errando! Dourado? Quem? Errou o passezinho! Errou o passezinho de dois metros! Errou! 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 Rodinei tá bravo que tu tomou! Tomou todos os dribles do Ferreirinha! Errou! Cruzado! Nossa! Meu Deus do céu! É goleiro! Que isso, Breno! Nossa Senhora! Boa! Boa, Breno! Isso aí! Tira isso aí! Um minutinho, cara! Boa! Ai, ai, ai! Tira, tira, tira! Vem Ferreirinha! Vem Ferreirinha! É isso! Puxa! Puxa a camisa dele! Puxa! E toma o amarelinho aí de graça! Puxa aí! Boa! Que baita bola! Vamos, Ferreira! Termina! Eu quero ouvir os foguetes do pessoal aí que tava tocando no primeiro tempo! Ah, Grêmio! Grêmio! De virada! Que loucura! É isso aí, então, gurizada! Encerramos, então, o primeiro... Primeiro Grenal! Primeiro jogo da final do Galchão! Grêmio 2 Internacional 1! De virada! Vamos, Grêmio! Valeu, abraço! Fui! Tchau, tchau, tchau!